Oi, ae, valeu, aqui começou também, vou achar aqui meu retorno, bem-vindo gente, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, vamos aí de novo, alinhamento com vocês, mostrar alguns encaminhamentos aí, hoje tem o Gilson também no chat, tá bom, vou falar de um assunto novo hoje, olha que massa, vamos falar sobre página na web, e aí hoje vai ser, eu tenho essa expectativa né, que a live seja mais tranquila, é porque a gente vai fazer o repasse de três aulas, praticamente uma live só, vocês vão ver que o ritmo vai dar uma desacelerada, e aí a gente tem alguns encaminhamentos para vocês aí, eu espero que dê tudo certo, tá bom? Estou vendo aqui o Ginaldo, estamos aí, Alberto, a Maria, a Maria está sempre presente, Cláudio, o Júlio, a Jéssica também, ah, legal, todo mundo aí, eu conheço vocês pelo nome, tá? Boa, pode compartilhar meu slide aqui, pra gente começar? Boa tarde André, aí, boa, estamos no encontro 11 gente, então lembrando, ah Marcelo, não participei da live 10, da 9, acabei de chegar, e agora? O que eu faço? Tem uma playlist lá pra vocês, pra poder ajudar vocês aí, se organizarem, esse material sempre vai ficar disponível pra vocês, enquanto tiver canal no YouTube aí, né, enfim, muito tempo, mas a ideia é que tenha sempre esse material disponível, pra vocês repassarem aí pros professores que estão começando, professores também que estão inseguros, ou pra aqueles profissionais aí que, enfim, podem utilizar esse material de alguma forma, tá bom? Agora meu chat começou a bombar, massa. E aí, pessoal, vamos falar de HTML e CSS, tá? É um conteúdo novo, parece uma sigla super difícil, negócio meio de louco, mas é super tranquilo, vocês vão ver aí, conforme eu for manipulando, a gente vai construindo junto aí, nossa primeira página na web, né, na página na internet, e a gente precisa dar alguns encaminhamentos aqui, porque ao contrário do Scratch e do P5, a gente via que era só uma plataforma, era Alura e P5, Alura e Scratch, e aí lembra que a gente falou de GitHub, né? E agora sim, a gente vai trazer muito propósito pro GitHub, beleza, gente? Essa prática do lado da aula 7 e 8 do RCO vai ter que entrar na rotina do nosso estudante durante todo o ano letivo, tá? Então é muito importante. E lembrando que HTML e CSS, do jeito que a gente vai ensinar aqui, vai até a aula 42 do RCO. Então a gente vai falar praticamente metade do primeiro trimestre até o final do segundo trimestre, só desse conteúdo, tá bom? E aí, aula 10, 11 e 12 do RCO, vamos utilizar o GitHub e criar aí nossa primeira página na internet. Ai, cara, tem uma discussão aí que eu não sei se é na ou dá, tá? Se é página na internet ou dá a internet. Sim, eu não sei dizer, tá? Não sei mesmo. Eu conversei com muita gente aí, e aí no final eu falei que, gente, eu não vou me esforçar muito por causa de um N ou de um D, não. Vai ser isso aí, tá? Então, se vocês acharem que é dá a internet ou dá a internet, eu tô super disposto aí a trocar, tá bom? Eu não sei. O que vocês vão precisar? Gente, vocês vão precisar do GitHub. Então, sem a aula 7 e 8 do RCO, a gente nem começa, tá? Não vai dar. Então os alunos, eles precisam ter essa cultura de acessar o GitHub agora, de um jeito muito forte. E eu espero de verdade que nas aulas lá 7 e 8 do RCO, vocês tenham reforçado isso bastante. Ah, Marcelo, mas duas aulas só pra fazer isso é muito pouco, preciso de mais. Tudo bom. Tranquilo, leva o tempo que você precisar. Mas esse conteúdo precisa rodar, tá? A aula 7 e 8 do RCO é muito importante, beleza? Porque isso vai ter que estar na rotina dele. Então, toda hora ele vai ter que salvar e atualizar o repositório dele. Toda hora ele vai ter que dar o commit lá, do jeito que eu expliquei pra vocês. Toda vez que quando eu terminar a aula, terminou o projeto, faz o commit dentro do repositório do GitHub, tá bom? E aí pode ser aquele repositório mesmo que ele criou, ou ele cria um outro automático lá. Eu tava mexendo hoje no GitHub e eles atualizaram algumas coisas, então tem umas funções lá de licença de uso, automaticamente ele já cria licença, ou não cria. O Git ignore lá, do jeito que eu expliquei pra vocês, não tem mais aqueles boxzinhos de marcar mais. E é isso, a gente, a vida do programador aí, da programadora é essa. Toda vez tem uma atualização nova, toda vez tem um site novo, uma versão nova, e aí a gente cai muito nesse conflito, né? Pô, Marcelo, lá no Scratch você tava mostrando, o instrutor mostra de um jeito e o visual, o gráfico é diferente. Cara, isso acontece o tempo todo, tá bom? Então, não tem como a gente construir cursos aí atualizados, a gente tenta muito, a gente se esforça muito por isso acontecer, mas o ritmo como os avanços tecnológicos acontecem, vocês já sabem aí, é muito difícil acompanhar e ter um curso super atualizado, super... que corresponde visualmente, né? Pelo menos de interface gráfica igualzinho que tá lá, tá? Então, sempre tem essa dificuldade, e eu espero que vocês tenham paciência, e à medida com que vocês forem avançando nesse conteúdo mais técnico de programação, vocês vão ver que é muito difícil acompanhar a evolução tecnológica. E aí a gente fala de VS Code, de Sublime e de CodePen, né? No curso lá da Alura, a gente só fala de Sublime, tá? Se a gente for entrar aí no universo dos programadores e programadoras, vocês vão ver que usa muito o VS Code. E aí eu vou mostrar pra vocês o CodePen, que é uma ferramenta que a gente usa muito pra quem tá começando a programar. Ela é muito parecida, vocês vão ver, ela é de uma página na internet, então já tem esse facilitador, então não precisa instalar nada. Ah, Marcelo, eu pedi pra instalar aqui o Sublime, mas ninguém instalou. Pedi pra instalar o VS Code, mas ninguém instalou. O que que eu faço? Uso o CodePen, tá? E aí vocês vão ver, e eu vou mostrar pra vocês, que o CodePen ele faz um monte de coisa meio que automática pra mim. Ele salva o arquivo no nome certo, ele já coloca no diretório certo, um monte de coisa relacionada meio que de ser fluente digital, sabe? De salvar o arquivo na pasta certa, de salvar no formato correto, referenciar ele de um jeito certo, indexar lá, igual vocês tinham lá que colocar no P5 do Collide. O CodePen ele faz isso pra mim rapidinho, né? Eu nem me preocupo, eu nem sei que isso existe, tá bom? Então é uma funcionalidade aí muito bacana pra você tratar com o seu aluno, que tá começando a criar a página na web pela primeira vez, tá bom? Então esse é o site do CodePen, né? CodePen.io, né? I.O. E aí tem lá Start Coding, ou seja, a gente já começa a programar por ali, beleza? Daqui a pouco que eu mostro a visão, mas aí vocês podem fazer o acesso pela conta Google ou pela conta do GitHub, né? Que é muito legal, já faz um sign up lá pelo GitHub, se inscreve lá pelo GitHub, quem tem, ótimo, e precisa ter mesmo, tá bom? Então, importante. E aí a gente consegue salvar o projeto, e aí ele coloca no repositório, e aí inclusive o CodePen, quando eu baixo esses arquivos do meu site lá, ele já me dá licença de uso, já me dá um readme, aquele negócio que a gente criou lá na aula passada, ele já faz tudo isso sozinho. Então, cara, incrível, tá bom? Ele é muito maravilhoso, adoro trabalhar com ele. E aí a gente vai falar do primeiro curso de HTML CSS, parte 3, parte CSS 3, HTML 5, parte 1, tá? Aí tem a parte 2, a parte 3 e a parte 4, mas a parte 1 aí é o começo, primeiro coisinha que a gente vai fazer. E aí, esse é o link do curso, vou até clicar aqui pra gente ver junto. Ó, já tem aqui já, que tinha aberto. E aí tem lá, enfim, várias aulinhas, tá bom? Essa aqui é a aula 10 do RCO, essa é a aula 11 do RCO e essa aula 12 do RCO. Então a gente vai fazer esses 3 conteúdos aqui, tá bom? Então tem, a aula 10 do RCO tem 14 minutos de vídeo, a aula 11 do RCO tem 13 minutos de vídeo e a aula 12 do RCO tem 31 minutos de vídeo, mas vocês vão ver aí, eu vou tentar até nos slides mostrar que na verdade ele faz esses 30 minutos de vídeo porque ele mostra 3 jeitos diferentes de manipular com CSS, mas no final das contas a gente só usa 1, tá bom? Que é a melhor prática e a melhor maneira de usar. E aí vocês podem mostrar isso pro aluno, enfim, fica ao critério de vocês, se vocês querem já avançar ou se eles querem entender todo o processo, enfim. Fica aí, sempre cargo do professor fazer o melhor encaminhamento, tá bom? E aí o que ele vai fazer, né? A aula 10 do RCO, ele precisa ter uma rotina, gente, então toda vez ele vai ter que fazer isso. E isso é muito importante, muito importante que vocês frisem isso com o seu aluno, porque do jeito que a gente tá percebendo, o aluno ele demora mais pra começar a estudar do que o tempo de estudo, né? Então ele demora mais pra acessar a Lura, acessar o GitHub, acessar ou não sei o que, hein? Começar a estudar do que de fato estudar. Então, às vezes, às vezes, e eu já fiz isso com os meus alunos e alunas, eu queria uma dinâmica pra poder só a aula inteira ele ficava tentando acessar, deslogar, fechar, porque daí ele memorizava a senha, ele dava um jeito de ensinar o jeito pra ele lembrar a senha dele, ele anotava no lugar. Então, e uma aula inteira só fazia isso, tá bom? E aí quem conseguisse, ganhava um prêmio, levanta a mão, cria um repositório no GitHub, deleta o repositório, acessa a Lura, abre o Sublime, fecha o Sublime, salva o arquivo na pasta certa. Enfim, eu ia criando uma dinâmica assim pra ele ter essa rotina e isso ficar muito mais fácil, porque daí o tempo que talvez uma aula vai dar, vocês fazerem uma dinâmica dessa, no futuro você vai ganhar muito mais tempo, tá bom? E é importante ele ter essa rotina, muito importante, gente. Se ele não conseguir ter essa rotina aí, a nossa aula vai estar bem comprometida até o final do ano, tá bom? Então, pensem nisso. A aula 10 é só um conteúdo super importante e ele precisa saber exatamente, a partir do momento que ele sentar no computador, o que que ele precisa entrar e como que ele precisa entrar. O professor não precisa nem falar, é a mesma coisa que abrir o caderno, o lápis, pegar o lápis, a borracha, a caneta, tá bom? Ah, aqui é um assunto importante, que às vezes vocês vão me perguntar, e eu tinha esquecido de falar. É esse aqui, ó. Ah, ele vai falar assim, ah, Marcelo, o que que é? Qual que é a diferença do VS Code, do Sublime e do CodePen? No final, no final, no final, na prática mesmo, não vai mudar nada, tá? Mesma coisa que o aluno perguntar assim, ah, professor, é pra marcar X ou bolinha na questão da alternativa? Cara, é a mesma coisa. Você marcou, tanto faz, tá? Então aqui pode ser qualquer uma das possibilidades, tá? Caneta azul, preta ou vermelha, tá? No final ele tá escrevendo e é isso que eu quero. Não me preocupo muito com isso, beleza? Então fica aí de sugestão pra vocês. Eu vou usar bastante o CodePen, tá bom? Porque eu não tenho o Sublime nem o VS Code instalado nesse computador aqui. Tentei instalar, daí veio uma senha do admin, eu falei, não sei qual que é a senha, vamos usar o CodePen, tá? Possibilidades aí. E aí? Já falei? Então, ó, Sublime e VS Code são offline, então, ah, Marcelo, tem um problema de internet na minha escola. Vamos focar aqui no Sublime e no VS Code, vamos pedir pro pessoal do CRTE, vamos tentar colocar o Sublime e o VS Code na máquina de todos os computadores. Marcelo, tenho internet, tá ok, tá tudo certo, então usa o CodePen. É o que eu falei pra vocês, ele salva a pasta sozinho, ele já dá uma acelerada em algumas funcionalidades aí que eu vou mostrar pra vocês, e isso pode ser um bom encaminhamento pra quem tá começando, tá bom? Mas, 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 se a gente for levar em consideração no futuro, o que é melhor ele aprender? Sublime e VS Code, tá bom? À medida com que for evoluindo os conteúdos, vocês vão ver que o Sublime e o VS Code são as melhores ferramentas, inclusive cursos futuros que se vocês forem acessar na Alura, vai estar muito no VS Code, tá bom? E aí, a gente faz aqui, é uma analogia, tá bom? Eu tenho um texto, é, da barbearia, que é um texto que tá lá no curso da Alura, inclusive, né? É, deixa eu ver, vou pegar aqui pra vocês verem. Tem o texto base aqui, ó, download e texto base, e aí tem um textinho aqui, beleza? E aí, eu até copiei e colei esse texto aqui. Vou dar um zoom pra gente ver junto. E no final das contas, o que que o HTML é? O HTML é um editor de texto, né? Só que aí, pra eu ensinar pra ele como é que destino e grito, como é que aumenta a fonte, como é que faz um título, como é que faz um parágrafo, exemplo, é, eu preciso explicar em comandos, né? E aí, a aula 10 do RCO é exatamente isso. Então, eu pego, por exemplo, as tags que eu vou chamar aqui, é, h1 é o título 1, que nada mais é que esse heading 1 aqui, ó. Então, e ainda tem, ela tá escrito aqui, ó, h1, heading 1, tá? Então, é o título 1. Então, eu vou dar um título pro meu, pro meu texto. O P é um texto normal, é um parágrafo, então é um normal text. O EM é itálico, então é como se eu clicasse no izinho lá. O strong é o negrito, tá bom? É a mesma coisa. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, o texto que tá lá, é, a gente vai fazer junto aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero transformar essa minha página aqui, é, vou formatar ela num documento no Word, ou no Google, tá bom? Então, eu vou transformar essa parte aqui em texto, em título. Então, eu vou lá, clico em head 1. Ó, já aumentou o tamanho, né? Aqui é tudo normal text, né? Se eu copiar e colar aqui, ó, tá vendo normal, é um texto normal. Aí, eu quero dar um negrito na barbearia Alura. Aí, eu vou colocar aqui, selecionar e clico em B. Aí, aqui, eu vou transformar tudo em itálico. E aí, no final aqui, como eu tenho uma frase aqui, eu vou adicionar tudo em negrito. Pronto. Show de bola. Isso aqui eu sei fazer, né? Todo mundo sabe. Mas, em uma página da internet, como é que eu faço isso? Não sei. E aí, a gente vai usar o CodePen, né? Pra conseguir fazer. Então, se eu entrar no CodePen e começar a fazer o código, vou ter essa carinha aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Tudo que tá em HTML, tudo que tá em CSS e tudo que tá em JavaScript. Marcelo, o que é JavaScript? É um negócio do pão grá? É. Só que é um JavaScript um pouquinho diferente. Eu não vou me preocupar com isso agora. Então, eu posso até minimizar. Então, eu posso clicar em minimizar. E aí, eu tenho esses textos aqui, ó. Eu falo assim, pô, fiz aqui no Word do jeito que eu queria, né? Eu vou copiar esse código, esse texto. Então, eu vou dar um copy aqui. E vou colar lá no meu CodePen, porque eu já formatei. Então, eu posso colar aqui. E aí, de repente, na minha página da internet, ó. Se vocês forem ver... Ele não fez nada. Não mudou nada. Eu posso até copiar, jogar aqui numa página. Essa aqui é a página que tá. E aí, vocês vão ver que... Não tem nada. Era pra tá carregando. Vamos ver se vai carregar. Ó. Mas aqui não tem um Enter, ó. Por mais que tem Enter aqui, não tá funcionando. Ele não tem nada igual. E aí, eu preciso usar exatamente esses comandinhos que estão aqui, ó. Estão as tags. Então, eu tenho que colocar lá no meu título sobre a barbearia, o H1. Então, eu vou colocar lá H1. Vamos lá. Vamos junto. Aqui, ó. Eu vou colocar um H1. Então, eu abro H1 e fecho. E aí, ele vai salvar. Enfim, ele vai rodar aqui. Só que virou tudo o título. Eu tenho que indicar o momento que vai terminar o título. Que é aqui. Então, pra terminar o título, é a mesma coisa. E eu fecho. E aí, ele vai atualizar meu site, ó. E tá aqui meu site. Beleza. Mas, ainda assim, não tá igual, né? Porque aqui, a gente quebrou em parágrafos. Hum, parágrafos. E aí, eu tenho que separar o que é parágrafo do que não é. Então, toda vez que eu for colocar um texto, lá no HTML, eu preciso indicar com a tag P. Então, isso aqui é um P. E aqui também fecha P. Aí, eu vou ver meu site aqui. Vamos ver se mudou. Ó, já trocou aqui. Mas, ainda a missão. E oferecemos, ainda não foi. Oferecemos profissionais, experientes, enfim. Não foi. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Vou colocar um P. E fecho o P também. Mesma coisa que eu vou fazer. Aqui. Beleza. Ótimo. E aí, minha página tá ok, né? Tá faltando o quê? Tá faltando só os negritos e os itálicos. Beleza? Mas, a minha página, ela já tá... Hum, razoável. Vamos tentar abrir aqui de novo. Vamos ver se vai rodar. Não tá rodando isso aqui. Não sei por quê. Mas, é pra rodar, tá? Eu testei antes. Mas, qualquer coisa, ó. Só pegar aqui e arrastar. Ele vai aparecer. E aí, eu quero colocar, por exemplo, negrito na barbearia Lura. Então, eu posso pegar a tag e deixá-la strong. Então, strong aqui. Abro. Ó, vou até deixar um tempinho. Pra vocês verem. Ó, o texto inteiro fica. Começa na barbearia, vai até o final. Tudo em negrito. Então, eu tiro aqui. E aí, tá em negrito só a barbearia Lura. Aí, eu quero que tudo fique em itálico aqui nesse texto. Então, eu vou colocar uma tag em. Aqui. Vou finalizar o em aqui também. Então, começa e termina. Começa e termina. Sempre assim, tá? Eu indico o início e indico o término. Sempre. E no final, eu vou colocar aqui a tag strong. Pra deixar do jeito que eu fiz lá no editor do texto. No Word, né? Mesma coisa eu faço aqui. Ó, e aí, inclusive, ele fala pra mim. Ó, você já fez 15 modificações. Você não vai salvar esse projeto aí, não, cara? Não sei se vocês viram aqui em cima. E eu tenho que salvar. Ó, aqui deu um probleminha. Ó, tá vendo que tem a tag P aqui que apareceu? Por quê? Porque eu fiz errado aqui a indexação, ó. Eu corto. Volto aqui. E arrumo. Tem que estar tudo certinho. Pronto. E aí, eu salvo o projeto. Pronto. Salvei o projeto. Posso até enditular ele aqui, ó. Aula 10 RCO. Então, aula 10 RCO é isso, tá? A gente vai fazer uma analogia aqui com o nosso estudante. De como manipular um texto. Já estão acostumados com isso. E na página da internet, como é que a gente faz? Tá bom? Então, é isso aí. Fechou. E aí, tem várias opções aí depois. Enfim, eles podem mexer. Mas, se vocês forem imaginar. Essa não é uma página da internet muito legal, né? O aluno não está acostumado a usar uma página assim. Preta e branca. Né? Acho que nem perto do que tem hoje em dia. Ou seja, precisamos melhorar um pouquinho a nossa aula. Né? E aí, eu até deixei aqui os códigozinhos escritos, né? Onde está o H1? Onde termina o H1? Onde começa o P? Enfim, o strong? Onde que vai? Ah, para vocês verem. Beleza? E aí, para a aula 11... Ah, e aqui fica o nosso projeto. Tá bom? Se eu tivesse feito no Sublime, eu ia salvar esse arquivo, por exemplo, com index.html. Do jeito que a gente já ensinou. É no curso do GitHub, né? Que tem que ser index.html. E é importante isso, porque se eu não fizer isso lá no meu GitHub, não vai funcionar direito. Então, esse nome é muito importante. Ser index.html. E aí, tem uma extensão meio estranha aqui que ninguém vai conseguir ver. Enfim, toda a dificuldade de acesso. Beleza? E esse é o nosso projeto. Tá? É isso aqui que o aluno ia ver. E aí, a aula 11 da RISC... É explicar um pouquinho sobre a estrutura que é o HTML. E também, o que é o metacharset e adicionar um título. Tá bom? A estrutura do HTML, no CodePen, se eu for adicionar qualquer coisa adicionada ao Red, não vai funcionar. E aí, é importante você lembrar isso para o seu aluno. Que a gente está usando uma funcionalidade que ela é mais... Ela é um pouquinho mais avançada. Tá bom? Já no caso... Já no caso, por exemplo, do... Então, tudo que eu escrever lá no CodePen é o body. Mas imagina assim. Eu tenho uma estrutura no HTML. Aí, eu tenho a cabeça. E eu tenho o corpo. Que é a tradução do head body. O head é tudo que vai para o navegador. Então, por exemplo... Qual que é o título da página? Por exemplo, que nem está aparecendo aqui. Se eu quero trocar o index.html por barbearia.lura. Eu preciso indicar isso para o navegador. E eu vou adicionar isso no head. Existem alguns navegadores que são mais antigos. E aí, talvez vocês acabam caindo nessa realidade. E eu acho que já aconteceu isso com vocês. Se vocês entrarem em uma página na internet, está essas acentuações tudo erradas. Esse texto tudo mal formatado. Isso é porque a indexação dele lá do Unicode. Enfim, um monte de coisa lá que eu não vou entrar em detalhes aqui. Não entende o que é um acento e o que não é. E eu preciso especificar aqui. O idioma que eu vou trabalhar aqui. Tem esses caracteres. Que são caracteres especiais. Porque tem acento. E aí, a gente precisa adicionar esse comandinho. Eu adiciono como se fosse aqui em cima. Só que, se vocês já viram aqui no meu... No CodePen, como ele é maravilhoso. Ele já adiciona o acento normal. Mas era como se eu fosse fazer isso aqui. Eu ia criar um head. E aí, eu fecho o head. Inclusive, ele já vai me indicar um erro. E aí, vai ter um body. Aqui. E vai ter um body no final. Então, tudo que for cabeça e o corpo. O corpo é o que vai aparecer na página. E o head é o que não vai aparecer. Então, por exemplo. Vou especificar lá que o meta... O char 7. Igual que o tf8. Inclusive, se vocês forem usar... O VS Code. Se eu digitar lá uma tag para adicionar o HTML. Ele já coloca tudo isso para mim. Então, ele já coloca o head. Já coloca o body. Já coloca o char 7. Ele já faz isso automaticamente para mim. Conforme vocês forem avançando nos conteúdos. Vocês vão ver. Que isso pode acontecer. Eu dou um... Encontro espaço lá. Ele joga tudo para mim. Que é uma coisa meio que regra. Meio que padrão. E eu posso adicionar o título aqui também. Então, o title... É... Barbi... A... Ia... Alura. Então, vou aqui e fecho. Aí tu. Enfim. No... Na prática. Isso não mudou nada. Ó. Meu código continua o mesmo. Ou seja. Isso é uma informação que eu mando para o navegador. Bom. Não é uma informação útil para a página da internet. Mas, 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 mas... Se eu tiver problemas como esse. Aqui. Meu aluno falou lá. Professor. O que aconteceu aqui? O que eu faço? A gente tem que explicar para ele que existem esses caracteres especiais. Por exemplo. No inglês não tem. Né? Existem idiomas que não tem acentuação. Só o nosso. Né? Enfim. Tem caracteres lá. O chinês. O japonês. Enfim. Cada idioma tem o seu... A sua linguagem. Né? E a gente precisa explicar para o meu navegador. O qual que é qual. Tá bom? Então, a aula 11 da RCO é um pouquinho disso também. A aula 12 da RCO... Então, Marcelo. O que eu fiz na página 1? Na sala, na aula 11? É muito pouco, gente. Muito pouco. Ó. Eu adicionei dois comandinhos aqui. Enfim. E expliquei para o meu aluno qual é a importância disso. Né? Então, tem esse tempinho aí. Se vocês forem ver. Uma aula super tranquila. Tem mais algumas coisinhas de linguagem. Que ele explica o que é português brasileiro. O meu texto. Caso eu peça para traduzir ele. Clico no botão direito de traduzir. Qual que é o idioma desse texto. Então, eu tenho que indicar. O HTML, ele me dá essa permissão. E eu consigo fazer isso. Tá bom? Então, tudo isso tem lá no vídeo da Alura. Explicando bem bonitinho. Tá bom? E aí, na aula 12 da RCO... Ele demora tanto que eu falei lá. Tem 30 minutos, gente. De vídeo. Que é exatamente isso. Ele explica... Como é que eu adiciono... O CSS... No meu texto. No meu código. E aí, tem algumas opções. Tá bom? E aí, tem essas opções aqui. Que eu estou colocando para vocês. O que que acontece? Por exemplo. Marcelo. Eu quero trocar... O fundo desse... Enfim. Eu quero trocar o fundo desse texto aqui. Então, eu quero colocar ele cinza. Eu quero colocar isso aqui. Ou eu quero ir além. Eu quero pintar a minha página inteira na internet de cinza. Como é que eu faço isso? Como é que eu pinto a minha página inteira? Para ela ficar escura? Tem um monte de páginas na internet que é... Atrás é escuro. Está preto. Daí a letra é branca. Enfim. Como é que eu faço isso? Além disso. Marcelo. Eu quero trocar o tamanho dessa fonte aqui. Porque eu quero que ela venha aqui. Fique com uma letra um pouquinho maior. Como é que eu faço isso? Tem vários jeitos. E aí, a gente usa o CSS para isso. Tá bom? Então, toda vez que a gente for adicionar um texto, a gente coloca em HTML. Estilizar o texto, imagem, essas coisas que depois eu vou falar para vocês, a gente usa o CSS. Tá bom? Então, isso tem que ficar claro para o nosso aluno. Talvez matemática nesse sentido. Para ele entender o que é estilização de texto e o que é escrita de um texto. Tá bom? E aí, por exemplo, eu quero adicionar, do jeito que eu falei aqui, eu quero adicionar essa letra. Deixar ela maior. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou ver aqui no meu HTML e vou falar assim, nossa. Então, essa tag P aqui que ela está envolvendo. Então, eu posso digitar aqui no meu CSS e falar assim, P. Eu abro e fecho. Chave. Ó, mesma coisa lá do JavaScript, lá do Pong, né? Criar a função. Tem que começar e fechar. E eu posso dizer assim, ó. Text, font, font, font size. Font size, isso. Font size, dois pontos, 20px. E aí, eu vou adicionar 20 pixels. E aí, meu texto inteiro aumentou. Ó. Se eu colocar aqui 30, são 20 pixels. 30 pixels agora. Aumentou. Mas eu queria só essa aqui, ó. Igual eu fiz. Cara, eu só quero esse daqui, ó. Eu não quero os outros. E aí que a gente vai começar a entender que talvez não dá pra fazer aqui. Porque aqui eu vou adicionar pra todos os P. Porque tem todos os P's aqui, ó. E se eu adicionar, vai em todos. E aí, ao invés disso, eu preciso criar um style aqui dentro. Né? Que é o seguinte. É o style. E aí eu vou colocar aqui, ó. Style. É... Abre e fecho. Fonte. Size. 20px. Será que rodou? Ó. E aí eu posso colocar aqui. Eu vou até apagar esse código aqui. Vamos ver se for. Ó. Não foi. Vou colocar um igual aqui. Aumentou. Ó. Tá vendo? E aí eu posso adicionar só esse parágrafo aqui pra essa fonte. Tá bom. Ah, Marcelo. Mas se eu quiser nas três. Então eu tenho que vir aqui. Então. Eu tenho que adicionar aqui. Tenho que adicionar um fonte. É. Por exemplo, eu posso adicionar aqui, ó. Um text. Align. Center. Pra vocês verem o que aconteceu. Ó. Centralizou. Que é a mesma coisa que eu pegar isso aqui, ó. E centralizar. Então tem comandos que fazem isso pra mim. Tá. E aí não tem muito pra onde ir. A gente precisa praticar isso e ir treinando pra ver. É. O que que a gente faz. Mas, Marcelo. Eu só queria centralizar. Essa parte aqui, ó. Do localizado. Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Meu texto vai ser isso. E aqui vai ser. Pra direita. Pra esquerda. Como é que eu faço desse jeito? Mesma coisa. Né. Então eu venho nesse P aqui. Eu faço um style. Posso até copiar aqui. Opa. Copio. Aí eu digito aqui um style. Igual. Aí eu jogo esse comando. E vamos ver o que aconteceu. E aí eu posso apagar aqui. Vamos ver. Ó. E aí centralizou esse texto. E os outros não. Então. Então. A aula 12 do RCO faz exatamente isso. Ele me explica que tem jeitos e jeitos de fazer. Eu posso fazer desse jeito aqui. Do jeito que eu mostrei pra vocês. Ou eu posso usar o CSS. Que é um arquivo CSS. Que é exatamente o que tá aqui, ó. Só que o meu CodePen. Como ele é maravilhoso. Ele já escreve esse comando pra mim. Porque ele já linkou isso. Tá bom? Isso é um facilitador. Beleza? E tem mais um jeito. Que é o style que tá aqui. É como se eu criasse um arquivo CSS dentro do HTML. Esse jeito é um bem menos usual de fazer. Tá bom? Super menos usual. Que é. Eu criando a tag aqui pra começar. E pra terminar. Então. Aonde eu vou começar isso? Não sei. Vamos testar. Ó. Então eu posso colocar aqui um style. Começa. E termina. E aí. Tudo que eu colocar aqui de CSS. É o que eu quero. E aí eu vou fazer, por exemplo. É. Um P. Abre e fecho. Fonte. Size. 20px. Será que vai funcionar? Ó. Aumentou o tamanho. Da minha. Da letra. Então. O que eu fiz lá no CSS. Aqui no canto. Lá direito. Eu fiz com a tag style. Esse jeito é o menos usual. Tá bom? A gente cria um arquivo. CSS. E faz essa referência. Tá bom? No code pen eu não preciso fazer essa referência. Porque já tá indexado automaticamente. Aí eu vou lembrar de salvar. Salvei o arquivo. E aí eu consigo fazer as manipulações. Eu posso adicionar uma cor aqui também. Né? Então por exemplo. Tudo que for strong. Eu posso dizer. Pra ele ter uma cor vermelha. Então strong. Color. E eu posso adicionar um red. Ó. E aí pintou de vermelho. Aí vocês vão começar a perceber. Que isso é bem mais rápido de fazer. Porque se eu fosse fazer no editor do texto. Eu ia ter que pegar isso aqui. Aí eu ia lá. Clicar aqui. Aí eu ia selecionar aqui também. Aí eu ia vir aqui. Colocar em vermelho. Ia demorar um tempão pra eu fazer isso. Agora não. Tudo que tem em negrito. Eu pinto em vermelho. E aí eu faço só isso aqui. Bem mais rápido. Aí eu posso fazer assim. O M. Tudo que é M. Eu quero a color. Sei lá. Orange. E aí ele pintou aqui. De laranja. Ó. Simples assim. Beleza? Ok. E aí eu vou conseguindo manipular. O meu CSS. O meu HTML. Tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat. Pra ver se tem alguma dúvida. Tá bom? Acho que meu chat travou. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Abrir de novo. Gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Cara. Tô perdido. Com o que Edmilson? O que que tá acontecendo aí, cara? Me conta. O Edson tá aí? Ô Edson. Sempre presente. Tô vendo vocês aqui, gente. Ó. Mas o encaminhamento que eu acho muito legal de a gente fazer com os nossos estudantes. É exatamente isso. Tá? Eles sabem mexer nisso. Eles sabem. E a gente precisa trazer algum propósito e fazer algumas analogias com ele. Tá bom? Ele precisa entender que no HTML e no CSS é a mesma coisa. Mesma coisa. Só muda alguns comandinhos. Ao invés de eu selecionar o texto e clicar num botão, eu escrevo um comando. Tá bom? É isso. Oi, Mariel. 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 Desculpa. Não. Todas dúvidas é muito difícil, Edmilson. Eu não consigo te ajudar desse jeito. Eu preciso de coisas mais... Essa tela abre só com duas janelas? Sim, é tudo novo. Mas não é difícil, gente. Vocês já estão acostumados com isso aqui, ó. O que vocês sabem fazer? Só estou ensinando de um jeito diferente. Que é uma página na web. Olha que incrível. E aí, ó. Fiz minha página. Fiz aqui. Salvei o projeto. Salvei. Podemos colocar tags P1, P2... Não. Não, você não consegue, Guido. O que você vai fazer? E aí eu vou explicar depois pra vocês. A gente cria classes, tá bom? A gente cria algumas classes. Que daí vai identificar qual que é o parágrafo. Então, esse parágrafo aqui é um parágrafo. Porque eu vou dar uma classe pra ele. Então, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Eu não faço isso com tag, tá bom? É bem mais fácil, Sibeli. Agora vai ficar mais fácil. Edmilson não conseguiu entrar no JavaScript. Tá. Tá no Scratch. O que você já conseguiu fazer no Scratch, Edmilson? Me conta aí. A raquete, as bolinhas, já colidiu. Já fez ponto. Onde que você tá? A Lura e o Scratch não estão abrindo. Vários sites abrem. Mas com a internet, vai dar a Lura e o Scratch não abrem mais. Ué. Vou tentar ver isso. Informa o seu núcleo, tá bom, professor? Por favor. A gente precisa ver se é a realidade da escola lá. O que que tá acontecendo. Tá bom? Muitas vezes é a internet. Então, ó. O Sublime, que tá aqui, é um editor de texto baixo. Tá bom? Eu queria muito, gente, de encaminhamento pra vocês, que a gente fizesse mais pra frente. Assim, eu sei que por enquanto tá um pouco... parece difícil. Né? Mas, eu queria muito que o aluno conseguisse criar a página que ele quer fazer. Não só a barbearia. Tá bom? É... A gente viu várias páginas na internet aí. O aluno fazendo página de... É... De site de música. É... Um e-commerce, né? Que é tipo um mercado livre. É... Ele fez um site pro... Pra família dele. Do pai dele. Enfim. Um monte de coisa, assim. Que aí traz um propósito, né? Daí ele vai conseguir se concentrar bem mais do que fazer uma barbearia. Principalmente as meninas. Tá bom? Esse é um textinho, enfim. Talvez aí fica de lição. Pô, em vez desse texto, o que que eu coloco? Vai ser o texto da barbearia? Aqui tem que escrever um texto bonitinho, né? Então, tem... É... Tem algumas atividades aí que podem ser feitas... De maneira desplugada, tá bom? Numa aula que tá sem computador. Gente, vocês querem criar um projeto? Uma página de vocês? Né? Como que vocês vão fazer isso? Tem que ter texto. O que que vocês vão pensar? Será que vocês não podem fazer algum esboço no caderno? Trazer, talvez, aqui no Word, em algum momento? Mas trazer pra casa, assim, né? Alguma coisa assim, nesse texto? Será que no aplicativo ele não consegue, pelo menos, formatar isso um pouquinho? E aí, depois a gente passa pra página da internet? Isso é importante, tá bom? Ele precisa ter isso. Ok? Ah, então você já tá quase no final de mouse. O placar e som é finaleira. Aí vai pro JavaScript. E aí, gente, ó. Acabou meu... Meu... Minha página aqui. Fiz ela. Ó, fiz a aula 11, 12. 10, 11, 12. No RCO. Ó, daí eu até coloquei um códigozinho de como fica. Caso vocês queiram ver. Tem o título que eu não coloquei. Enfim. Tem algumas informações aqui de documento. Formando aqui HTML. A linguagem. E aí tem os textinhos, né? E aqui, ó. Coloquei esse color aqui. Ele tá em hexadecimal. O que é hexadecimal, Marcelo? Socorro! Calma. O hexadecimal não é tão difícil assim, tá? Se vocês forem ver o texto aqui. Tem várias cores, né? E aí, inclusive, tem pra selecionar a cor. E aí ele já mostra a cor em hexadecimal, ó. Eu posso copiar e colar esse código, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui um cinza, ó. Gostei desse cinza aqui. E aí, do jeito que tá lá no... Ele falou assim, ó. O body, ele tem esse background. Então eu posso adicionar aqui, ó. Body. Background. Coloco uma cor. Ó, e ele já pintou pra mim. Ah, Marcelo, eu queria outra cor. Mas em hexadecimal eu não sei. Mas, cara, no Word lá mostra. Tá? Então a gente pode colocar aqui um amarelo. Ó. Esse amarelo aqui. Sem problema. Ele vai lá, troca aqui a corzinha. Funciona. Ó. Trocou. Mesma coisa, tá bom? Ah, mas você colocou um red aqui. Tem como colocar um... Um... Gray. É assim que escreve cinza? É. Ufa. E aí foi. Tenho muitos alunos que desistiram de tentar. Então vou seguir. Será que é melhor dar em conta. O que vocês podem fazer? É... Talvez, prof. É vir aqui pro HTML CSS, tá? Talvez aqui ele vai se sentir um pouco mais ambientado. Do que com o JavaScript. Tá bom? Talvez tenta fazer esse conteúdo. Depois a gente retome em algum momento. O que você acha? Vamos tentar ver se a gente consegue trazer um propósito legal pra ele. Se acontecer algum problema entre o HTML e CSS. Quais os problemas mais comuns e como resolver se possível? Tá, vamos lá. Rodrigo, o que que acontece? Quando eu tô usando o CodePen aqui, ele é meio maravilhoso. Então ele vai funcionar. Se ele não funcionar, ele simplesmente não vai executar o código. E não vai me avisar o quê? Então eu preciso estar sempre colocando um comandinho, testando. E se vocês forem ver, eu coloco alguma coisa, ele já roda sozinho. Tá? Então o CodePen é ótimo pra quem tá começando. O Sublime, ele não vai me dar esses indicativos. Tá bom? Beleza? Então é importante a gente se preocupar com isso. Então eu gosto muito do CodePen por causa disso. Ele me dá esses insights. Beleza? Aí Maria, recomendo você ir pra uma aula 10 do RCO, tá? Vamos ver se... E aí eu peço pra você praticar um pouquinho, fazer essas analogias aqui com o estudante. Né? Ó, é desse jeito, é isso aqui. Vamos ver se dá certo. E aí, Rodrigo? Quando eu tô trabalhando com HTML e CSS, no CodePen ele não acha que não vai dar erro não, tá? No... Vou até baixar aqui, cara, pra gente ver junto. Esse é o arquivo. Vou salvar aqui. Esse é o trabalho. E aí você vai ver que quando eu baixo o arquivo desse jeito aqui, eu só marquei, ó. Ah, eu acho que eu fui muito rápido aqui. Eu cliquei em export, tá? No final. E aí tem até uma opção, ó. Salvar no GitHub Gist. Eu nem falei o que era Gist ainda. Mas Gist é como se fosse um repositório muito pequenininho, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de repositório no GitHub, a gente tá falando de um projetaço. Um super projeto. Coisas menores, pequenininhas, a gente não usa repositório, a gente usa o Gist. Só que eu quero que vocês comecem a se ambientar com o repositório. Por mesmo que ele seja pequeno. Porque daí é mais um termo, é mais difícil de explicar, enfim. Vamos no repositório que é a prática mais usual, tá bom? Mas ele fala aqui, ó. Você pode usar o Gist. Se eu clicar aqui, ele vai, enfim, vai lá no meu GitHub. E aí, como eu já vinculei, ele já faz aqui pra mim, ó. Então ele já adicionou o texto, já adicionou. E aí perceba que em nenhum momento eu falei que é o index.html. Eu nem pedi pra criar esse arquivo, ele já criou pra mim, sozinho. E eu nem pedi pra criar o style.css. Ele já criou pra mim, tá bom? E isso, cara, é maravilhoso de pensar que ele já faz isso pra mim, tá? E aí ele já criou, enfim. Tá lá no meu Gist. Onde eu vejo os meus Gists, Marcelo? Lá no perfil de vocês. Ó, vou até entrar no perfil do GitHub. Tá aqui. Aí tem aqui, ó. Meu Gist. Daí tem, já tá bonitinho. E eu já consigo ver tudo que eu fiz, ó. Eu até preparei essa aula antes e comecei a testar um monte de coisa aqui pra ver se ia dar tudo certo. Eu não faço aqui as coisas de sopetão, gente. No Java Maria... Calma. Eu acho que você quer dizer JavaScript, né, Fran? No Java Maria. Se for, pode ser que ele esqueça. Calma. Eu tô perdido. Calma. Eu tenho um erro recorrente no Pong. Quando tem as duas barras em pé... Como assim as duas barras em pé? Mas as barras... As raquetes não são em pé? Ou não é a raquete que você tá falando, Maria? Tá, vou esperar você responder. Daí, gente... É... Quando eu baixar o arquivo... Eu baixei lá o arquivo? Vou até... Ah, deixa eu baixar de novo. Vai. Ó, exportar. Baixei em zip. E aí meu aluno, ele precisa entender o que é o zip, né? Tem que exportar o arquivo. Ó, vou extrair tudo. Mostrair aqui mesmo. Ele vai abrir. Ó, e aí ele já faz pra mim, ó... O la... Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho disso aqui. Ver ícones extra grandes. Ó, daí tem o license. Olha que massa. Eu já fiz a licença de uso. O meu CodePen fez a licença de uso pra mim, ó. CodePen, MIT... Cara, que maravilha. Ele já fez tudo isso pra mim. Então aquela atividade lá que eu expliquei pra vocês, nem precisa fazer. Já fez. O readme também tá escrito. E aí tem uma pastinha que tem o style. Vou aumentar aqui o tamanho, peraí. Tem o index. E tem o style também. Que faz tudo sozinho pra mim. Se eu clicar nesse link... Ó. Tá aqui, minha página. Que maravilha. Pô, Marcelo, mas peraí. Essa página que você mandou não é a página que tá lá. Talvez. É porque eu não salvei. E aí eu vou baixar de novo. E aí isso é importante, tá? Tem que salvar. Ó. Trai tudo. E aqui. Né. Index. Não foi. Calma. É que eu não tenho o meu... Ai, eu não tenho o meu negócio aqui. Mas eu queria abrir ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui como... Ai, eu não vou conseguir abrir ele. Infelizmente. Eu não tenho o P5. Tá? Então aí a gente pede pro CRTE, viu, Rodrigo? A gente fez o encaminhamento, tá? Eu, por exemplo, também aqui tô travado por causa disso. Tá bom? Precisa de senha. E aí você precisa... Tá bom? É. Eu também tô nessa. E aí eu uso o CodePen, tá? Então eu tô com a realidade de vocês, gente. Vocês acham o que que... O Marcelo não entende a realidade? Ó. Tô dando... Tô dando volta aqui, cara. Tô dando CodePen. Tá bom? Mas eu acho que é que eu não referenciei. Deixa eu ver aqui, ó. É... Link... Aí é um comandinho, gente. Tem muito comando que eu só... Eu copio e colo, tá? É... Está eu... Aí eu volto aqui no hf. Hf. E eu vou colocar um igual. Ai, droga. Teclado diferente. Style.css. Aí... Pô, Marcelo, que comando é esse? Comando de maluco. Eu acho que agora vai. Vou dar um export. Opa. Exportar. Ó, quantos arquivos que eu baixo? Meu aluno baixa tudo isso? Baixa. Eu sei que baixa. Não tem problema nenhum com isso. Só é importante ele... Aí, por isso que ele tem que colocar no GitHub, gente. Ó. Vamos ver se vai rodar. Aí, pintou, ó. Tá vendo? Faltou aquele comando lá. Então, esse é um comando... Esse é um problema bem recorrente, tá bom? É... Rodrigo. Se eu não coloco as referências certas, ó. Se eu não colocasse, ele ia estar com a página preta. E aí, tudo que eu coloquei de CSS não foi. Tá bom? Daí não vai mesmo. Daí, o que que eu fiz? Eu coloquei esse comandinho aqui, que é a linha 4. Que é, inclusive, o que é a aula 11 do RCO? Aula 11? Não, é a aula 12. A aula 12 do RCO me mostra. Que é esse comandinho aqui, ó. Ó. Que ele faz um link nesse arquivo, que é o style.css. Ah, Marcelo, mas se for outro nome do arquivo... Aí, tem que trocar essa parte aqui. É a UHF. Ó, mas eu sei que vocês vão assistir umas 20 vezes. Acho ótimo, tá? Não fico triste com o professor estudando, não. Mas, a gente tá falando aqui de 3 aulas de RCO em 1 hora de live, gente. Tá bom? Então, tem tempo. Tem tempo pra vocês estudarem, se prepararem, enfim. E aí, eu terminei o meu projeto, né? Terminei ele lá. Eu posso, muito bem, adicionar no meu repositório. Então, Marcelo, acabei a aula. Professor, acabei a aula. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um novo repositório. Então, por exemplo, tô aqui no meu perfil. Vou lá em new. Assim, ó. Live. Live. É... HTML, CSS. E aí, tem a descrição. Ah, aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Que tem... Já tá diferente. Ó. Tem... Que na live passada, eu tive que fazer uma... Marcar um textinho, um checkbox do lado. Enfim, aqui já não tem mais, ó. E aqui, eu vou criar só, tá? Porque do jeito que eu fiz lá no CodePen, ele já tem tudo isso aqui. O readme, a licença, já tem tudo. Aí, criei. Aí, veio isso aqui. Falou, meu Deus, Marcelo. Que que é isso? Socorro. Mudou. Mudou mesmo. Aí, você vai ter que clicar aqui, ó. Upload um... Arquivo existente. Clico aqui. Aí, tem a opção de... De... Arrastar. Vou... Ai, deixa eu fechar tudo isso aqui, que eu tô perdido. Vamos lá. Será que esse aqui é o arquivo que, ó... Que tava certo? Era esse, ó. Então, acertei. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar tudo aqui. Que eu só baixei e exportei, tá? É... E aí, eu vou arrastar. Cadê? Aqui, ó. Arrasta o com. Aí, ele vai rodar. Tudo certinho. Dou um commit. E aí, ele salvou. Meu projeto. E meu projeto tá aqui, ó. E aí, ele já escreveu esse texto aqui pra mim. Olha, o arquivo original que tá aqui. Caso você queira ver. Tem lá... Tá tudo bonitinho, ó. Tem o index aqui, ó. HTML, que foi eu que escrevi. Tá tudo bonitinho. Tem o style. CSS, que tá aqui, ó. E aí, eu não conseguia ver lá no documento. Agora, eu consigo ver. Então, é quando eu abro a pasta aqui, o arquivo. Por exemplo, aqui. Ó. Abre isso aqui. Ah, ele abriu, gente. Que maravilhoso. Normalmente, não tá, tá? Isso aqui deu sorte. Ah, mas aqui também não vai dar, ó. Eu não vou conseguir ver o HTML que a gente programou. Ele só aparece o resultado final, né? Então. É. Na página. Ele. Ele me dá os comandos, o código fonte. Beleza? Ficou aqui, peraí. Nossa. Bug da bolinha atrás da raquete. Como eu consigo resolver? Do que que você tá falando, professor Edmilson? Do... Do Pong? Do Pong a Francieli sabe, tá? Mas é que tem que adicionar um... Espere um segundinho lá. No bloco. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver. Bora ver juntos isso aqui. Car. 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 Como é que vai vazar a minha senha? Ufa, não. Vamos ver aqui um... Do Pong. Onde que tem isso? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Eu adiciono esse... Esse negocinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Espere. Tá bom? Beleza? E aí funciona. Ó. Você adiciona esse bloquinho, tá bom? Aí eu faço a mesma coisa. É pra pontuação. Ah, é pra direção, né? Pra direção também adiciono, tá bom? Adiciono aqui. Beleza? Gente, o que eu queria te explicar pra vocês é isso. Aí, ó. Toda vez. Acabou a aula. Acho que eu tenho um slide até disso. Acabou a aula. O que eu faço? Tem que estar na rotina. Tem que estar na rotina. Bom. Precisa estar na rotina. Entrar no GitHub e colocar o projeto. No começo, gente, eu tenho certeza. Ele vai demorar um monte. Onde que abre? Onde que não sei o quê? Mas depois, com o tempo, ele vai conseguir avançar. Beleza? Ele vai conseguir. Tenho certeza disso. Isso vai estar na rotina. Toda aula vai ser a mesma coisa. Bom. Toda aula ele vai ter que fazer isso. E aí... E ainda tem as atividades na Lura. Tem os exercícios. Mas se vocês forem ver os exercícios que estão lá na Lura... Eu vou até abrir aqui, ó. É o que conta lá no BI, por exemplo. Gente, são exercícios muito superficiais. Aí você fala assim... Ai, Marcelo, eu estou com ajuda lá no... Eu estou fazendo um site diferente. Eu não estou fazendo um site de... De... De barbearia. Mas aqui a gente explica qual é a diferença da tag. Né? E aí... Ah, tags são semânticas. A gente pode usar de um jeito diferente. Tá bom? Aí você fala assim... Pô, qual é a estrutura correta do HTML? Aqui... Qual que é a marcação? Ó, frase de exemplo, ó. E aí está em negrito aqui. Aqui está negrito e itálico. Eu expliquei isso. Como é que faz, né? Bom. O jogo do... Do Dino. Ah, acho que é. Maior sucesso. Ai, gente. Que legal. Obrigado, Beatriz. Ficou muito feliz. Enfim. Aí tem um monte de coisa aqui que pode ajudar vocês. Aí tem exercícios. Tem exercícios. Tem muitos exercícios aqui para ajudar. Cada aula tem os três exercícios. E aí está, ó. Um vídeo e um exercício. Um vídeo e um exercício. Um vídeo e um exercício. Tá bom? Do jeito que vocês tinham pedido para a gente fazer. Aí caso não tenha assim em alguns casos, vocês vão me avisando. Tá bom? A gente vai ajustando. Mas é para estar todos assim. Feito, pessoal. Então hoje, ó. Olha só que loucura, hein? Falamos de três aulas. Do RCO. Parece difícil, mas não é. Eu acho. Você achou difícil, Juvenal? Você achou difícil? Eu... É. Sim. Não, eu entendo. Você também não está, cara. Está tudo certo. É isso, galera. Melhor assim. Vídeo e exercício. Beleza. Então, na minha parte, é isso. Acabamos mais cedo. Olha só que maravilha. Nem muito... Acudade. Tá bom? Então, galera. É isso. Queria agradecer. Todo mundo aí por estar participando. Até agora. Essa lá vai ficar salva. Vai estar no... Na playlist. Ok. E aí vocês estão... Vocês vão conseguindo acompanhar. Ah, não cheguei nisso ainda, Marcelo. Sem problema. Você assiste depois. Quero testar isso aqui antes de fazer o JavaScript. Tá bom. Sem problema. Se é professor, você vai fazer o encaminhamento do jeito que você achar melhor. Tá bom? Acho que meu aluno vai entender isso aqui mais fácil do que o JavaScript lá no Pong. Eu também acho. Tá? Mas ali foi meio que um banho de lógica pra ele sentir um pouquinho as dores. E aí a gente vê. Se vocês forem prestar atenção no HTML. É... Cara, o aluninho tem que ter os dedos... Tem que ser meio que ligeiro ali na digitação, né? Então, entregar isso logo de cara pra ele, o aluno ia falar. Meu Deus, o aluno sabe de estar um maior e um menor. É por isso que a gente colocou o Scratch. Arrasta o bloquinho primeiro. Aí depois a gente colocou o JavaScript. Que não precisa botar ponto e vírgula. Que não precisa fazer muita coisa. Negócio mais calmo, mais tranquilo. E aí a gente agora vai exigir do aluno um pouquinho mais de habilidade no teclado. Mas eu entendo também o aluno. Cara, eu tô com esse notebook aqui. Esse teclado é diferente do meu. Então eu fico também catando milho, ditando errado. Vocês veem aí. Não dito sim. Mas é um computador diferente, gente. Faz parte. Tem que ter paciência. O aluno tem que também ter calma. Tá bom? É isso. Obrigado. Aí qualquer coisa vocês vão falando. Fala com os núcleos lá, com os embaixadores. Embaixadores. Do que vocês precisam. E aí a gente também pode mudar as lives aqui. Fazer algumas coisinhas. Bom? Feito então. Obrigado, gente. Tchau.